No próximo sábado, dia 7 de maio, temos o UFC 274. Na luta principal, temos Charles do Bronx, ou Charles Oliveira, defendendo seu cinturão contra o Justin Gate. E vamos aqui falar do card completo e todos os favoritos, segundo as bolsas de apostas. Mas antes de começar, lembrando o horário, o card preliminar começa às 19h, horário de Brasília, e o card principal às 23h, também, horário de Brasília. E vamos lá. Primeira luta, categoria Peso Galo, temos Fernie Garcia contra Jornay Nilsson, e o favorito é o Fernie Garcia, com 60%. Na próxima luta, categoria Peso Palha, temos a brasileira Ariane Carnelossi contra Lupita Godines, e a Lupita Godines é favorita, com 63%. Na próxima luta, categoria Peso Mosca, temos CJ Vergara contra Cleidson Rodrigues, e o Cleidson é favorito, com 71%. Na próxima luta, categoria Peso Mosca, temos a Melissa Gato contra Tracy Cortez, e a Cortez é favorita, com 61%. Na próxima luta, categoria Meio Médio, temos Francisco Trinaldo Massaranduba contra Danny Roberts, e o Francisco Trinaldo Massaranduba é favorito, com 52%. Está bem parelha essa luta, né? Na próxima luta, categoria Peso Pesado, temos Marcos Rogério de Lima, o pezão, aliás, muitos brasileiros nesse card, né? Enfrentando o 15º do ranking, Blagoi Ivanov, e nas bolsas de apostas, o Blagoi Ivanov é favorito, com 59%. Na próxima luta, categoria Peso Mosca, temos Brando Roival, que é o 6º do ranking, contra o Matt Channel, que é o 9º, e o Brando Roival é favorito, com 70%. Na próxima luta, tem muita luta nesse card, né? Na próxima luta, categoria Peso Pena, Macy Shiasom, 11º do ranking, contra a brasileira Norma Dumont, que é a 15ª, e a Norma é favorita, ela tem 68% de favoritismo. Na próxima luta, categoria Meio Médio, temos Kales Williams contra Randy Brown, e o favorito é o Kales Williams, com 54%. E na próxima e última luta do card preliminar, temos na categoria Peso Médio, André Fialho contra Cameron Venkamp, e o favorito é o André Fialho, com 75%. E entrando no card principal, temos na categoria Peso Leve, Donald Ceroni contra Joe Lauzon, confronto de veteranos, e o favorito é o Donald Ceroni, com 61%. Na próxima luta, categoria Meio Pesado, temos Maurício Shogun Hua, enfrentando ali Ovin Sampru, e o Ovin Sampru é favorito, com 68%. Não sei se eu concordo tanto com esse favoritismo, e não é por torcida pelo Shogun e tal, é porque o Ovin Sampru não está numa fase muito boa, e também não é um lutador que é muito bom, né? Ele tem ali a finalização marcante dele, o Von Fluchow, que tal, mas sei lá, né? Enfim, não sei, não sei. O favoritismo aí, não sei se eu concordo muito, ainda mais 68%. Na próxima luta, categoria Peso Leve, temos Michael Chandler, quinto do ranking, contra Tony Ferguson, que está de volta, e ele está em sétimo no ranking ainda, o Tony Ferguson, e o favorito, e bastante favorito, é o Michael Chandler, ele tem 77% de favoritismo, eu concordo com o favoritismo do Michael Chandler, talvez 77% seja um pouco de exagero, mesmo considerando a má fase do Ferguson, eu entendo a má fase do Ferguson, entendo esse tempo todo aí que ele está parado e tal, mas eu ainda acho o Ferguson um cara bom, né? Não dá para desconsiderar completamente, eu entendo que o Chandler está pegando aí, está em atividade, pegando os caras mais duros e tal, e eu acho o Chandler favorito, eu acho ele favorito, mas quase 80%, eu acho que é muita coisa, né? Então, eu acho que o Chandler deve vencer sim, mas eu não acho que o Ferguson está tão terrível assim, aliás, se ele estiver tão terrível assim, talvez se ele perder, seja melhor parar, né? Enfim, vamos ver o que vai rolar. Na próxima luta, categoria Peso Palha, temos a Carla Esparza, segunda do ranking, enfrentando a campeã Rosina Mayunas, e a Carla Esparza não é favorita, apesar de já ter vencido a Rosina Mayunas no passado, a Rosina Mayunas é favorita, com 66%, e quem acompanha lá o MMA hoje, na verdade, eu acho que ainda não saiu, quando eu estou postando esse vídeo, acho que ainda não saiu o podcast lá, mas, independente se saiu ou não, o meu palpite lá foi Carla Esparza, por decisão, a gente faz os palpites ali chutando, na brincadeira que a gente faz, eu acabei arriscando Carla Esparza por decisão, eu acho a Rosina Mayunas uma lutadora mais interessante de assistir, talvez no geral ali, até mais completa do que a Carla Esparza, porque a Carla Esparza só faz aquele jogo básico, de grudar, jogo chato, mas, justamente por ser um jogo chato, e por já conhecer a Rosina Mayunas, eu tenho meio que esse receio, dela conseguir grudar, e fazer esse jogo irritante, contra a Ana Mayunas, por isso que eu arrisquei meu palpite lá, de Carla Esparza, mas eu entendo completamente, as bolsas de colocarem a Ana Mayunas, como favorita, e com essa margem de 66%, eu acho totalmente natural, lá no jogo, nos palpites, eu acabei arriscando na Carla Esparza, mas, enfim, a Rosi evoluiu muito, então é completamente compreensível, o favoritismo da Rosi, e eu espero que ela vença, eu torço para a Rosi, eu acho que a Rosi, como eu disse, tem um jogo mais legal, eu acho que a movimentação dela, a trocação, enfim, tudo isso que ela refinou, talvez dê para evitar o jogo chato da Carla Esparza, enfim, vamos ver. E na luta principal, categoria peso leve, Charles do Bronx, Charles Oliveira, enfrentando Justin Gaeth, que é o primeiro do ranking, e o brasileiro é favorito, com 63%, aqui eu concordo com o favoritismo, concordo com a margem, eu acho que Charles Oliveira é sim o favorito, não acho que é um grandissíssimo favorito, eu acho que 63%, do jeito que está, eu acho que está bom, 60, 40% ali, eu acho que está de bom tamanho, não acho, como tem muita gente falando aí, que o Charles vai vencer de forma tranquila, que o favoritismo é 70%, 80%, eu acho que não é para tanto, eu acho que o Justin Gaeth tem sim recursos ali, para oferecer risco para o Charles, a mão extremamente pesada, a gente viu que o Charles foi atingido, nas últimas duas lutas, e ele tem que voltar bem atento, porque o Gaeth tem a mão muito pesada, então o Charles não pode dar vacilo no primeiro round, e tomar os golpes que ele tomou nas outras lutas, o Gaeth é o cara que na minha opinião, tem mais poder de nocaute, entre esses últimos que o Charles enfrentou, então tem que tomar muito cuidado, tem que saber também, que não vai ser tão fácil colocar para baixo, então talvez a estratégia seja mais grudar, e ali no clinch, em uma oportunidade, tentar pegar as costas, como ele fez com o Poirier, eu acho que talvez seja o caminho mais seguro, se conseguir derrubar melhor ainda, então eu acho que o Charles é favorito, porque é mais completo, o Justin Gaeth, eu já falei várias vezes, todo mundo sabe, é o meu lutador favorito para assistir, porque é um cara que apesar de ser um jogo simples, é um cara guerreiro, que sempre ganha bônus inclusive, porque é legal de assistir, o cara realmente é emocionante, faz lutas legais, traz guerras para a gente assistir, mas eu acho o Charles o melhor lutador, no geral, é um cara mais completo, tem realmente a luta agarrada ali, que é um extremo diferencial, o cara realmente tem muito talento, então eu acho que o Charles vence, torço para ele, torço para ele vencer inclusive, e só acho, só gosto de pontuar aqui, que o Gate tem um estilo perigoso, é um cara que gosta da guerra, é um cara que tem a mão pesada, é um cara que tem os low kicks ali, que são absurdos de forte, então o Charles tem que se preocupar com isso, mas assim, no geral, o Charles tem um ou outro ponto ali, só para prestar atenção, porque o jogo do Gate é simples, o que o Charles precisa, é evitar o concurso ali, de macheza, o concurso de quem é o cara que aguenta mais porrada, e quem vai aguentar ficar em pé, porque aí é loucura, ir para a guerra, ir para a trocação franca com o Gate, é loucura, então se o Charles for, como sempre foi, inteligente, calmo, realmente for ali, o cara que tem a atitude do campeão, de não se afobar, e não querer dar uma de louco, eu acho que o Charles realmente vence, para mim ele é favorito, e torço por ele, gosto muito do Justin Gate, mas prefiro que o Cinturão fique no Brasil, enfim, vamos ver o que rola, mas é isso, essas são as lutas, os favoritismos aqui, segundo as bolsas de apostas, e as minhas opiniões bem breves aqui, se for o caso, eu faço vídeos separados, para aprofundar a minha opinião, em algumas lutas que eu achar legal aqui, beleza? Então é isso, deixa a sua opinião aqui embaixo, seus palpites, deixa o seu like nesse vídeo, se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você recebe os conteúdos novos, e é tudo de graça, você não paga nada, não cai a mão, então não custa nada, é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!